Você tem alopecia areata? A alopecia areata é uma doença desenvolvida pelo nosso próprio organismo, que causa queda de cabelo e perca dos pelos pelo corpo. É uma doença relativamente comum e afeta a todos sem exceção. A alopecia areata pode ser temporária ou permanente. Acompanhamento médico é a melhor solução para verificar a evolução ou o recrudescimento da doença. Havendo necessidade, existem várias opções de tratamentos para alopecia, que vão do uso tópico ao injetável.